Nós viemos aqui na casa do seu Tonhato e da dona... Nós viemos aqui no nosso amigo parceiro, que tem uma fruta especial. Eu quero que vocês assistam o vídeo, que depois também eu vou fazer o doce dela. E se faz o doce dela também, dá no tronco, dá uma cocada maravilhosa. Então vamos lá agora que eu vou mostrar qual é o nome da fruta. O mamãozinho que eles falam, né? É o jaracatiá. Olha aqui! O pé está carregadinho de jaracatiá. E aqui os bichos não comem. Só que tem uma pena, no chão tem bastante, mas muito está estragado, adivinha a chuva. Então ele apodrece. Mas vamos catar lá de cima. Já está carregado. Carregadíssimo. Ele é gostoso de comer assado, na braseiro. E é gostoso doce. Eu vou mostrar para vocês como que é dentro. Olha quantas sementes. Maravilhoso. Tem um cheiro de mamãozinho mesmo. É um cheiro de mamão. Lindo, lindo, lindo. Então vamos lá catar os bichinhos. Olha o tamanho do pé. Lindo, maravilhoso, frondoso. E os seus caules aqui, quando são madeira mais ou menos assim, na mata não pode cortar. Quem vai fazer produção de cocadas, os fazendeiros plantam bastante pé. Aí quando está nesse porte assim, os fazendeiros plantam, quando está nesse porte aqui mais ou menos, eles cortam ela, eles descascam e dentro tem um miolo branco. É, para fazer tipo cocada. Mas, antigamente, as árvores, como era grossa assim, ó, aí eles cortam assim, ó, um tampo, tira a massa de dentro, depois coloca a casca novamente, que ele se regenera de cima para baixo, de baixo para cima, dos lados, e tampa novamente. Então é maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Vamos lá catar os jaracateá. O doce dele, do jaracateá, daqui da madeira, é igual uma cocada. É maravilhoso, delicioso. Maravilhoso. Olha os jaracateá que trouxemos, ó. Mamãozinhos, fala, né? Então agora vamos limpar eles para fazer um doce. Delícia.